Maquiagem nos olhos, na boca, brincos e unhas bem feitas. Dilcele não deixa a vaidade de lado mesmo trabalhando como policial e precisa ser firme nas decisões e na luta contra os bandidos. Sem contar que está em um ambiente dominado pelos homens. E para estar buscando o espaço não é fácil, né? Mas quando a gente quer, a gente acaba conquistando o espaço. É no dia a dia que ela foi ganhando espaço e mostrou para os colegas que apesar de ser mulher, consegue sim dar conta do recado. Até mesmo porque ela garante. Não é porque é mulher que o tratamento dentro da corporação é diferente. Não temos regalias, temos que pagar o mesmo preço. Para entrar na polícia é preciso competência. Ela passou por seleção para estar onde está hoje. Faz um teste seletivo para estar podendo iniciar o curso. Passando por esse teste seletivo, a gente tem um curso que dura entre 30 a 90 dias. Onde tem aulas teóricas, aulas práticas, né? Uma atividade física intensa. Para a gente estar podendo buscar novos conhecimentos, para estar podendo atuar com a sociedade. Dilcel está entre os 15,4% de mulheres que atuam na polícia na região centro-oeste. O número ainda é considerado pequeno. Um estudo feito em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE mostra que em 2017, 1 milhão e 300 mil pessoas conseguiram uma vaga no mercado de trabalho. Desse total, 52,7% homens. Só que aqui nessa empresa de gestão de pessoas, os homens não tem vez. São 11 funcionárias no quadro. Estão no departamento pessoal, no RH e na psicologia. As mulheres estão fazendo a diferença no mercado de trabalho, isso é fato. E dentro do meu segmento, nós optamos por mulheres por quê? Porque as mulheres trabalham, tem uma maior competência, tem uma maior opção de contratação para a área de gestão de pessoas. Então, dentro de um dos serviços nossos é o processo de seleção para os clientes, para as empresas, clientes. E esse processo a gente oferece, além da ferramenta comportamental, a avaliação psicológica. Então, quando nós selecionamos aqui, nós contratamos ou psicóloga ou da área de gestão de pessoas. As mulheres dominaram o escritório. Homens aqui, só os terceirizados. Mas nós temos sim, parceiraços. Nós temos aqui o técnico de informática, que já é um prestador de serviço de muitos anos nosso. Nós temos a equipe de manutenção. Então, nós temos, e além dos parceiros também, dentro da área da mão de obra temporária, que são os parceiros fora de Mato Grosso. E aqui também, nas regiões de Mato Grosso, e também temos os parceiros trainers, porque nós também trabalhamos no desenvolvimento humano. 80,5% das mulheres no Brasil atuam no setor de serviços, 15,5% no comércio e reparação de veículos, e 2,7% na indústria. A pesquisa ainda aponta que as mulheres frequentam mais a sala de aula do que os homens. 37,5% delas têm faculdade, fizeram ensino superior, enquanto 32,1% dos homens que estão trabalhando têm o mesmo nível de escolaridade. Além disso, elas também ensinam. No estado, são 8,057 professores. 49,2% são mulheres. Elisângela é gerente de RH e chega a receber, por mês, cerca de mil currículos. Basta passar o olho para notar o que os dados dizem. Esse candidato, por exemplo, tem apenas o nível médio. Já este outro currículo é de uma mulher, que já está no ensino superior. As mulheres, elas tendem a procurar mais, capacitar, melhorar, trabalhar e se desenvolver. Hoje a mulher cuida mais, ela tem mais essa preocupação do que o homem. A mulherada ainda sai na frente quando o assunto é trabalho em equipe. Pela atitude, a ousadia que hoje as mulheres têm, o fazer e fazer diferente. A maioria hoje é nesse sentido. Mesmo com tantas qualidades, a mulherada ainda ganha menos. O estudo sugere que algumas mulheres recebem apenas 71,8% do rendimento total de um homem. Hoje ainda, a nossa sociedade, ela tem uma cultura patriarcal e machista, né? No qual a figura masculina, ela ainda é muito presente como a mantenedora do lar e, consequentemente, a figura mais importante no processo. E, consequentemente, aquele que pode galgar maiores salários. Mulheres que lutaram a vida toda para garantir seus direitos. O voto só foi possível, por exemplo, em 1932. Uma vitória recente. A mulher só podia votar se ela fosse casada e se tivesse autorização do marido ou se ela fosse solteira ou viúva, mas tivesse renda comprovada, é que ela poderia ter direito ao voto. Somente mais três anos depois é que essa tutela sai e a mulher efetivamente passa a ter direito ao voto. As mulheres precisam também buscar mais espaço na política. Na Câmara dos Deputados, em 2017, das 513 cadeiras, elas ocuparam 54. No Senado Federal, dos 81 senadores, apenas 13 mulheres. Em Mato Grosso, o cenário não é muito diferente. Nós vemos aqui a nossa Assembleia Legislativa, um espaço importante de poder, onde nós temos apenas uma representação feminina de 24 deputados. Já na Câmara de Cuiabá, onde nós temos 25 vereadores, são exatamente 25 vereadores homens. E isso também, esse aparelhamento masculino dos espaços políticos, dos espaços de decisão, eles também travam a luta feminina. Que sempre vai precisar dessa mediação também masculina para a representação dos seus direitos em defesa da mulher. Então ainda é muito tímido o que o Brasil avançou com relação aos direitos da mulher no cenário político. O fato é que seja na busca por direitos ou na luta para mostrar competência, as mulheres trazem o segredo do sucesso, o amor pelo que fazem. Eu já tenho 12 anos de Polícia Militar, 9 anos de Batalhão Rotam. Aí você me pergunta, você faria tudo de novo? Com certeza. Quem me conhece sabe que eu amo tudo isso. E chego até a arrepiar. Amo o que faço, tanto pela Polícia Militar, quanto pelo Serviço Especializado, que eu faço há 9 anos já pelo Batalhão Rotam. Garotas de Ipanema, manas de menas, flores morenas, minhas salinas, sancas, sinistras, primistas, malvadas, sineldas, repintas, bem-vindidas, escumbradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher e meia-lei-la-guilis. Oh!